Pessoal, eu vou mostrar pra vocês que não trabalham com conserto de TV Como consertar uma fonte dessa você mesmo, entendeu? Na sua casa, tá? Facilmente, tá bom? Sem você precisar de pagar nenhum técnico, nem nada disso Bom, eu também vou mostrar algumas curiosidades dessa fonte aqui, tá? Isso aqui é uma fonte padrão, entendeu? Comum, tá? É uma fonte que a maioria das TVs vem com ela É uma fonte padrãozinha, tá? Essa daqui, como vocês podem ver por esses transformadores que tem aqui Ela é uma TV de LCD Por quê? Quando é de LED, TV de LED, não utiliza esses transformadores, tá? É um transformador menor, porque o LED exige muito menos eletricidade Do que lâmpadas de... Aquelas lâmpadas de cadouro frio É isso, lâmpada de cadouro frio? Mais ou menos... É mais ou menos isso o nome, tá, pessoal? Então, é... Esses dois transformadores, quando você vê Se você está em dúvida se a sua TV é de LED ou de LCD Tá? Isso aqui mata a tua dúvida Porque se tiver dois transformadores desses, ou até quatro ou mais Tá? Então, é... Nesse caso aqui Esses transformadores estão na própria Praquinha Tá? Da fonte No geral, eles vêm separados Vem uma plaquinha verde Tá? Vem uma plaquinha verde com eles Encaixado Aproximadamente oito deles Essa daqui vem só dois Ok? Vai depender da quantidade de lâmpada que tem na TV e tal Bom, a sua TV Por exemplo A sua TV queimou Tá bom? Sua TV queimou Não está dando nada Tá? Quando não está dando nada Tá? A primeira coisa que você tem que verificar É os fusíveis Se você notar Essa TV tem um fusível aqui Com a listinha roxa nele Tá? Tem um fusível aqui comum Você pode ver ali É um fusível comum E tem, se eu não me engano Outro fusível aqui Se não tiver Mas ela tem Pelo menos esses dois fusíveis Pô, ela só tem esses dois, tá? Mas tem umas que tem até mais Tá? Esse fusível aqui É fusível de precisão Tá bom? E esse daqui É um fusível de queima rápida É... Como é que é isso? É... Deu um curto Ele queima rápido Esse daqui é um fusível mais de precisão Tá? Ele só vai queimar Em alguns casos específicos Mas ele queima também Tá bom? Então a primeira coisa Que você vai verificar É botar o multímetro Você tem que ter um multímetro Você vai colocar na escala de diodo Você vai desligar a televisão da tomada Nunca manuseie fontes de televisão Com ela ligada na tomada Tá? Aqui é muito perigoso Aqui passa uma altíssima corrente Até 400 a 600 volts Tá? A voltagem suficiente Para lhe fritar Todinho Então você vai testar Esse fusível na escala de diodo Bota um pino De um lado Do outro Se ele bipar Ele tá ok Tá? Mesma coisa com esse daqui Se bipar Tá ok Se você notar Aqui tem dois fusíveis Porque o de baixo queimou E foi colocado outro em cima Tá? Mesma referência Mesmo valor e tal Como vocês podem ver aí Tá? Num caso Essa fonte aqui É esse fusível Que queimou Tá? Coloquei outro E tá ok aí Bom Aí Testou os fusíveis Tá? A TV Não funcionou Viu que os fusíveis Tava bom E a TV Não tá funcionando Aí você vai partir Pra um defeito mais grave Tá? Porque pra parar Uma placa dessa inteira Pra parar uma placa dessa inteira Tem que ter um defeito Muito grave Tá? Se não for os fusíveis Tá bom aí? Então depois eu vou explicar Mais sobre Quando não é o fusível Né? Bom Aí a TV Ela liga Acendo o Standby Né? Acende lá o Standby Que é o Ledzinho lá da TV Mas não dá imagem De jeito algum Nesse caso Pessoal Você vai ter Vai ter que verificar Se Essa TV Ela tem os 5 volts Caso ela também Não Não tiver dando O standby Não tiver acendendo O standby Você também tem que verificar Os 5 volts Tá? É aqui ó Nesse cabozinho aqui Geralmente Você vai encontrar Uma lista de voltagem Aqui ó Se você notar bem Você vai ver que tem aqui Olha lá 12 volts 3.5 volts Tá? Nesse caso aqui Não é 5 volts Esse daqui é 3.5 volts Que é a voltagem Que é a voltagem Só um minuto pessoal Que é a voltagem Que vai jogar lá Para É Para o micro Da Praquinha principal Dela né? Para indicar Que A fonte está armada Tá? Esses 3.5 volts Deixa eu ver se é 3.5 Ou é 3 volts É 3.5 Então Isso é a voltagem Que vai armar lá O micro Tá? Ele vai estar sendo alimentado Para esses 3.5 volts Que é da placa principal Então a fonte Ela está mandando O sinal E se não ligar O defeito não é aqui É lá É lá na placa principal Principal Pode ocorrer Dela mandar o sinal De 3 volts A fonte E mesmo assim Não ser Lá Na placa principal Ser aqui Mas é muito raro É mais raro Disso acontecer Tá bom pessoal? Então você tem que verificar Os 5 volts aqui Tá? Quando não está acendendo Standby Tá bom? Verifica também Isso aqui Tá? De toda forma Tem que verificar os 5 volts Tá? Quando a TV Apresenta algum defeito Tá? É Mais comumente É Assim Como se diz É É É mais de Assim É mais difícil Tá? Mas esses Esses bichinhos aqui Eles queimam também Tá? Esses mosfetes Eles queimam Aqui São muitos Esse lado aqui tem 4 Mais 2 aqui Mais 1 aqui Notem que esse está aqui sozinho Porque ele é totalmente diferente Tá? Ele não possui apenas 3 terminais Ele possui mais Olha lá Tá? Então ele é um Ele é um componente Que esquenta mais Então ele precisa De um dissipador Só pra ele E temos Mais 4 Componentes aqui O objetivo aqui Não é mostrar Você testando Esses bichinhos aí Tem muitos vídeos Na internet Ensinando a testar Mas é mais raro Quando Queimar um bicho Desse aqui Entendeu? Mas eles queimam Mas é mais raro Tá? Aí você verifica aí O Como eu já falei Os 5 volts Se você notar Ainda temos mais um aqui Tá? Esse daqui É o que vai Excitar Esse chopizinho aqui Tá? Ele vai fazer Excitação Que é pra ser Gerado A corrente Para os próximos Componentes Da televisão Pessoal É Então só relembrando Tá? Aqui Quando você Testa o fusível O fusível Tá bom Você vai ter que verificar Por baixo Dessa fonte Aqui em cima Geralmente não queima Quase nada Essas partes aqui Aqui não queima nada Por que? Aqui é mais componente De filtragem Eles não Eles não Eles não tem Uma sobrecarga Muito alta De 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 Eles tem A primeira voltagem Que entra nele Que é 220 Ele faz aquela Filtragem E tal Geralmente ele não queima Isso é uma bobina E tal Bom Aí você vai precisar De seguir Tá? A trilha Da Corrente Tá? É Provavelmente Alguma hora Vai parar aqui Por aqui Tá? E você vai testar Esses componentes Que estão aqui Tá? Tem muitos Transistores aqui Transistores É Tem alguns Transistores em SMD Como você pode ver aqui Ó Ó lá Tem um SMD Zinho aqui Tem um Tem um CI aqui SMD Esses componentes Pessoal Eles queimam Então você tem que verificar Tudo aqui embaixo Verificou tudo embaixo Com multímetro Na escala de diodo Geralmente é na escala de diodo Se viu Que não tem nada Aí nós vamos partir Para a próxima parte Tá? Você vai testar Os diodos Tá? Os diodos São esses componentes Aqui, ó Olha lá Nessa placa aqui Só tem somente Dois diodos Deixa eu ver Não Tem mais dois aqui, ó Tem mais dois Deixa eu ver Bom Temos quatro diodos Aqui nessa plaquinha Aqui Fora os diodos SMD Que você também Vai ter que testar Que tá lá por baixo Da placa Tá? Então você vai testar Ele na escala de diodo Você coloca De um lado Tá? E se pipar Aí você vai E troca o lado Se também pipar Do outro lado Então significa Que esse diodo Não está bom Tá? O certo seria Você remover Da placa Tá bom, pessoal? Mas Pra fazer o teste Fora da placa Porque às vezes Pode até dar Continuidade Por causa De algum componente Aqui Que tá dando Então você Viu que os diodos Estão todos Ok Tá? Aí sim Você vai partir Pra testar Esses MOSFET Primeiro teste Primeiro teste Primeiro teste É fusível Segundo Diodo Tá? Terceiro Aqueles componentes Debaixo da placa E quarto Os MOSFET São os únicos São os únicos componentes Que podem dar Defeitos Aqui Pessoal Tá? Claro Tem também Esses fotocoprador Que às vezes Também dá Algum defeito Mas isso aqui É mais raro De dar defeito Entendeu? Capacitor Eu não vou nem citar Capacitor Que não dá defeito Mesmo Capacitor Só se você ver Um estufado Assim pra fora Aí sim Aí você vai lá E substituir Mesmo assim Um capacitor Estufado Não vai empatar Que essa TV Funcione Ela vai funcionar Mas com algumas Avarias Ou talvez Alguns defeitos Mas vai funcionar Mesmo em um capacitor Estufado Porque ele está Estufado Mas ele às vezes Ainda está dando Alguma potência Ali Que dá pra TV funcionar Não perfeitamente Tá? Mas dá pra Funcionar Nunca Vai desligar De vez Na TV Tem também Aqui Ó Tem também Aqui Esses bichinhos Aqui Que Eu me esqueci O nome deles Pessoal Tá? Me desculpem Aí Mas eles são Eles são Muito difícil Nem adianta Você estar testando Ele Geralmente Eles dão Um teste De continuidade Porque Nem adianta Estar testando Ele Pessoal Eu sou muito Raro de queimar Capacitor Esse daqui Desse tipo De poliéster Também É muito difícil De queimar Entendeu? Então O que pode Queimar Isso aqui É só O fusível Isso aqui E os diodos Nada mais Aqui queima Nada mais Que possa dar De efeito De efeito Nessa tv Tá bom Pessoal Aqui mais Alguns filtros Aqui Mas No geral O que vai Queimar É só isso Essas quatro Coisas Diodo Mosfets Mosfets SMD Ou não Tá? Fusível E apenas Isso aí Tá? Então é isso Pessoal Só dando aqui Uma revisada Porque essa fonte É O sujeito Trouxe uma tv Aí Que tava com Essa fonte Queimada Entendeu? Aí Testei esse bichinho Aqui Vi que era ele Você vê Não deu tempo De remover Ele ainda O de baixo Eu ainda vou remover E colocar Só o de cima Tá bom? Mas a fonte Aqui já tá funcionando Já testei ela Já tá funcionando Aí eu resolvi Fazer isso É Só mais uma lembrança Aí pra vocês É Tem mais esse daqui Aqui ó Aqui é uma ponte de diodo Provavelmente Essa ponte de diodo Também É muito difícil De queimar Pessoal Mas como é Se trata de diodos É bom você Fazer um teste Nela também Tá? Pra testar Uma ponte de diodo Tem vários vídeos Aí ensinando Na internet Tá? É muito fácil Então é isso Pessoal Até a próxima Valeu E Não postei mais vídeo Porque eu realmente Tava doente Com essa virose Tá pessoal? Eu peço desculpa Aí pra vocês E até a próxima Valeu Tchau Tchau